Esse é o DJ Serial É o brabo da puta Faz o passe do romance Faz o passe do romance Aguenta vai no ful Ah, а sapata de balinha de dois quilôfer Esse é o DJ Serial, é o brabo da puta Faz o passe, faz o passe, faz o passe, faz o passe do romance Faz o passe, faz o passe o passe, faz o passe, faz o passe Feire no passe Eu vindo, vindo, vindo Eu vindo, vindo, vindo Eu vindo, vindo, vindo Eu vindo, 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 vindo